E a partir de hoje, até o fim da semana, a TV Justiça vai exibir a série Novas Regras TST. Nós vamos mostrar para você o que mudou na vida do trabalhador com as alterações na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Na reportagem de hoje, vamos saber as alterações nos textos das súmulas 369, que trata da estabilidade dos dirigentes sindicais, e a 244, que trata da estabilidade provisória da gestante. Ela é jornalista e primeira secretária do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal. Assumiu o mandato em 2010, ganhou mais responsabilidade e estabilidade no emprego por cinco anos. Em geral, tem até um ano depois do término do mandato, né? Se você for pensar, não é um período tão grande que a pessoa fale, ah, vale a pena, vou passar três, quatro anos da minha vida dedicada ao sindicato, e depois vou ter um ano de estabilidade. Ocorre em empresas, durante esse ano a pessoa está na empresa, mas sofrendo assédio moral. É importante porque te dá uma certa tranquilidade para replanejar a sua vida, depois que você deixar a direção do sindicato. Somente sete dirigentes de cada categoria podem desfrutar da estabilidade até um ano depois do mandato, desde que sejam eleitos durante a vigência do contrato de trabalho. Antes da alteração da súmula 369, era indispensável que a entidade sindical informasse os empregadores. Agora, pelo novo texto, a estabilidade é garantida aos sindicalistas, ainda que a data do registro da candidatura, da eleição e da posse do cargo seja comunicada às empresas fora do prazo previsto. Quanto mais você facilita para o empregado, para que ele tenha acesso a determinados institutos com estabilidade, mais o empregador fica refém de determinadas posturas. E a polêmica se dá em razão disso, né? Como você colocar na parede o empregador, mais um pouquinho, mais um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ele acaba se sentindo corrigido. A estabilidade provisória é o período em que o trabalhador tem o emprego garantido. Não pode ser dispensado por mera vontade do empregador. Somente se cometer alguma falta grave, que justifique a demissão por justa causa. A Constituição Federal dá a mesma garantia às empregadas domésticas gestantes, desde o dia da confirmação da gravidez. Para elas, a estabilidade é de 150 dias. Fica proibida, assim, a dispensa até cinco meses após o parto. Mesmo se os patrões quisessem, não poderiam dispensar Josiane. Ao descobrir a gravidez, já com dois meses de gestação, ela teve medo de abrir o jogo. Eu estava com medo da reação deles, não com medo de perder o emprego, porque eu sabia que eles iam me apoiar, mas com medo da reação, principalmente da minha patroa, porque ela falou muito quando eu comecei a namorar para eu me ter cuidado, para não engravidar e tal. Eu fiquei com medo dela, tipo, falar, ah, eu te avisei tanto, te falei tanto e agora isso aconteceu. Com a revisão da súmula 244, o benefício é estendido, sobretudo, às empregadas com contrato temporário. O tribunal se orienta pela aplicação de princípios constitucionais e de princípios internacionais consagrados pela Organização Internacional do Trabalho e pela aplicação da lei. Claro que nós não deixamos de tomar em conta também o impacto econômico das decisões, mas esta é uma justiça social. A mudança foi necessária para resguardar, principalmente, as empregadas em período de experiência, prejudicadas pelo término do prazo contratual, uma vez que a relação trabalhista tinha data para acabar. Era extinta sem que a dispensa, sem justa causa, fosse considerada arbitrária. Esse é o motivo de inúmeras reclamações que chegam ao sindicato. Em média, são cinco por mês. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, o patrão sempre busca acordo para burlar a lei. E quando elas entram de licença maternidade, que elas têm direito, como é que se diz, há quatro meses, logo após a licença maternidade, elas têm direito mais um meio de estabilidade. Quando elas voltam, como é que se diz, para o trabalho, elas são demitidas. A jovem mãe de primeira viagem vai receber tudo direitinho, está mais segura. Já ganhei o beijo da minha patroa, eu estou muito feliz pelo presente que ela me deu. Enfim, e estão prometendo um monte de presentinho aí para o bebê. A discussão é muito profunda e, com certeza, essa súmula, ela não vai encerrar o assunto. Obrigado. Obrigado.